Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui pra jogarmos de maldição no Among Us. Como que funciona essa função, galera? Basicamente, a gente amaldiçoa uma pessoa e essa pessoa vai passando a maldição pra outras pessoas por a proximidade. Então, ou seja, né? A proximidade ou proximidade? Acho que eu falei errado, né? Proximidade. O que que acontece? Essa pessoa tá amaldiçoada. Aí fica um tempo determinado perto dessa daqui, essa daqui recebe maldição. E assim vai, tá? Não é instantâneo, é um tempo, acho que é oito segundos que tem que ficar colado uma pessoa na outra assim pra passar a maldição. Mas isso vai se espalhando. Porém, essas pessoas que estão amaldiçoadas podem acabar morrendo e aí a maldição acaba. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Já deixe seu like, lembrando que eu chamo a galera lá no meu Discord pra jogar, fechou? Link na descrição. Simbora. Vamos lá, então, galera. Somos neutro porque seremos... Falei tudo errado. Maldição, tá? Qual que é o lance? Dá pra eu lan... Essas marcações aqui embaixo, não sei o que que é não. Mas funciona da seguinte forma. Eu escolho uma vítima e eu posso amaldiçoar ela, tá? E aí, com... Ó. Ó. Amaldiçoei um. Tá vendo? Beleza. Eu vou guardar minha próxima maldição pra mais tarde. Essa pessoa vai maldiçando outras pessoas que estão próximas a ela, entendeu? Então, eu vou guardar agora porque vai que essa pessoa morre. Tá? E aí ela fica um tempo perto da pessoa que eu amaldiçoei. Ah, e as pessoas vão sendo amaldiçoadas. Beleza? Só que é acumulativo. Vai ficar ali, entendeu? É acumulativo. Eu amaldiçoei o na torrada. Onde foi? Na sabotagem das comunicações. Beleza. E aí, tipo assim, se o pessoal se distancia, não reseta esse tempo. Se rola reunião, não... É... Não reseta esse tempo. Tá? Então, conforme vai acontecendo ali... O que eu quero mais que façam aqui é que fechem a porta da cafeteria. Aí vai ser top. Fechar a porta da cafeteria vai ser o esquema. Porque se fecharem, a galera vai ficar meio presa ali. E aí o tempo vai rolando. Entendeu? Vamos ver. A galera tem que tentar manter... Separado, sabe? Só que esse que é o problema. Preciso que também a maldição chegue nos impostores. Mas... Complicado, viu? Complicado, complicado. Vamos ver. Ó. Fechem a porta. Beleza. Agora vamos ver o que vai rolar aqui, ó. A torrada tá ali. Pior que justo ele fica longe... Nossa, justo ele tá longe dos outros. Ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Tá subindo. Ele tá perto de alguém. Ele tava perto de alguém ali por um tempo. Eu vou amaldiçoar a outra pessoa. Eu acho que já, viu? Aqui eu morri. Aqui eu morri. Fiquei parado. Fiquei parado. Vazei. Vazei, 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 vazei. Não vou deixar aquela pessoa ver. Que isso? Tá bugado. O VIP! Pronto. Amaldiçoei o VIP também. O VIP, ele é... Que isso? O cara andando de costa aqui, mano. Mano, aqui eu... Ó. Amaldiçoei um e outro aqui. Certeza? Na torrada e o VIP. Aí, ó. Eles vão infectando outras pessoas. Aqui, ó. Esse já tá infectado. Esse já tá infectado. Então, temos quatro infectados no total. E dois ali, mais ou menos. Entendeu? Opa! Mais um foi. Ah, rapaz. F do Tony andando de costa, cara. O que que esse cara tá fazendo, mano? O que que esse cara tá fazendo andando de costa? É o Michael... Pode trocar o nome. Michael Jackson. Não é F do... Olha lá! Mano do céu. Tá indo. Tá indo. Tá indo. Tá indo. Ah, lá, lá, lá. Tá infectando. E é uns oito segundos pra ficar perto da pessoa pra infectar, tá? Apagar a luz. Eu acho que mesmo que eu morra, eu acho que eles continuam se infectando. Eu não tenho certeza disso, tá? Eu não posso me infectar. Beleza, o Flash foi infectado. Mano do céu, cara. Vambora, tá todo mundo. Onde? Reator? Deixa eu só ver quem não foi ainda, porque aqui a conversa pouco me importa nesse caso. Cláudio ainda não foi e o F do Tony ainda não foi. Ah, e o Lion Teus. O Lion Teus. Também não foi também. O Ark e o Tcheco, eles foram de base, né? Eles subiram. Vambora. Muauk, dutou e bugou. Eita! Verdade? Minha habilidade requer o uso de dutos, mas eu não tenho dutos. Depois, me fala qual é, Cláudio. É, agora é. Muauk é bug do pet. Hum... Bug de pet, então. Beleza. Bom, a única coisa que eu não sei é o que que acontece. O Eric veio usando o pet. Pior que eu vi mesmo. Pior que eu vi mesmo. Tomar aquela água do like. Uhum. Uhum. Ah lá. Fijou na porta. É agora. Será que eu só ganho? Será que eu só ganho? Eu só ganho. Todo mundo explode. Mano, gostei dessa função, viu? É meio roubadinha. A galera tem que ficar esperta com ela. Mas eu gostei. Vamos lá de novo, galera. Vamos lá de novo. É pensar bem em quem a gente vai infectar. Por exemplo, ó. Não tem VIP agora. Então, aqui temos um pequeno problema. Temos um pequeno problema aqui. Vamos ver como é que vai ser isso aqui, tá? O Duolingo, talvez? Foi protegido. Duolingo, então. Guardião. Não vou infectar ele, então. É capaz dele ficar mais próximo de mim, talvez. O GG, então, vai. O GG, eu acho que é um cara que vai ficar perto dos outros ali, viu? Vamos ver. Vamos ver. Eu vou guardar esse outro aqui, meu. Vou guardar esse outro aqui, meu. Por quê? Porque pode ser que ele morra. Né? E aí, o que que acontece? Acontece nada. Não acontece mais nada. Não tá pra infectar quem mata o assassino, entendeu? Tipo, ah, a pessoa matou a pessoa infectar, que tava com a maldição. Quem matou não vai ser infectado, entendeu? Vamos lá. Eric Inocente, ok? É, ok. Ok. Eric Inocente. Como sabe que eu sou inocente? Cara, o vermelho passou direto pelo corpo. Corredor da Mad Bay. Eu fui pra cafeteria. A Ark usou o duto, ok? Ah, pra onde tu foi quando tu saiu da DM? A Ark me responde agora. Encontrei o vermelho andando muito rápido. É, sabe a minha função. Sei do... Esquipei. Ladrão? Ladrão do tempo? É ladrão do tempo, né? Acabou rápido. É, acabou rápido. Fechem as portas. Fechem as portas, que é o meu maior aliado aqui, ó. Fecha, fecha. Fechou. Vai, GG. Nossa, mano. Pior que o GG... Ah, ele tá indo fazer task, cara. Ele... Olha lá. Quem o infecta fica longe da galera, mano. Que ódio. Vamos guardar, vamos guardar. Não posso infectar mesmo? Bom, eu fingi que eu tava fazendo gasolina, né? Então eu posso fazer aqui... Eu posso fingir essa gasolina aqui de cima. Vamos esperar. Vamos esperar. Olha, aqui seria um momento perfeito, ó. Se tivesse infectado aqui, ó. Beleza, tá aqui eu colocando gasolina. Alguém morreu? Alguém morreu já? Você recebeu a santa bondade. Foi o Cláudio. Cláudio, ele é inocente, então. Hum... Eu posso infectar o Cláudio? Posso? Pior que eu vi quando mataram. Diga. O que aconteceu? Cláudio é o entregador de nuggets. Cara, o vermelho era veloz e passou pelo corpo na passada. Nossa, mano. Que vota Eric? Que vota Eric o quê? Viu errado. Mas... Pera aí, ele pediu pra eu votar? Ou pediram pra votar em mim? Fica a dúvida agora. Não saquei, não saquei. Não saquei. Tá. Fecha minha porta. Beleza. KKG, faça seu trabalho. KKG não. GG. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Por que você não tá na porta, meu Deus? Mano, que azar minha, cara. Beleza. Infectou. Beleza. Um já foi infectado. Mano, tamo bem. Tamo bem. Agora já era. Agora já era. A galera já começa já. Não precisei nem infectar o outro. Não precisei nem infectar o outro. Vou apertar no botão. Esse daqui é a minha vitória, tá? Eu decreto aqui a minha vitória. Eu decreto a minha vitória aqui. Tiffy? Volta Tiffy? Por que o Tiffy? Por que Tiffy? No fim do upload. Por que Tiffy? Bom, aqui eu acho que eu posso voltar por quê? Eu posso voltar, sabe por quê? Porque a única pessoa que não tá infectada. A única pessoa não, né? Uma das pessoas que não estão infectadas ali pela maldição. Certo? Faxineiro. Faxineiro. Errado não tá, né? Fecha a porta. Fecha a porta. Boa, galera. Vambora, vambora. Fica perto aí, ó. Ó, o Claudio já tá sendo. É agora. Aqui, ó. Alguém aqui com eles. Alguém com eles aqui do Olingo. Fica junto. Fica junto aqui, ó. Fica junto aqui, ó. Fica junto com o Arq aqui, ó. Fica junto com o Arq. Fica junto com o Arq aqui, ó. Tá lá. Metade. Vai lá. Mais um pouquinho. Mano. É compli... Essa função é complicada, viu? Não precisa nem infectar dois. Foi um só. Já foi o suficiente. Mas, galera, espero que vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E eu espero você na próxima. Muito obrigado. Valeu. Um abraço, Erick. Falou. E aí E aí E aí